Esses são os conquistadores do Banco Digital Next. Especialistas em transformar benefícios em conquistas todos os dias. Para as pequenas e grandes conquistas. Next, o banco digital que faz acontecer. Banco de jogador. Jogador caro. Aê, jogador caro. Jogador barato entrando no clássico. Pode vir, jogador entrando no clássico. Jogador barato, isso aqui já está lesionado. Jogador milionário, pai. Aê, jogador da Champions. Cristiano Rapanaldo. É mentira, 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 mentira. Que merda, sabia não?